Música Fala galera, você está no Gameplay RJ Quem fala com vocês é o David Jones E galera, vocês podem ver que agora eu tenho uma cadeira gamer Ó, cadeira da DT3 Iradíssima Novidade, agora eu não tenho que mais sentar naquela cadeira miserável Pra fazer minhas lives E eu tô pensando Eu vou hoje gravar com ela Pra ver o que vocês acham Se vocês acharam que tem que manter a cadeira Eu manter, vocês acham que eu tenho que tirar, eu tiro Então comenta aqui que eu posso fazer Eu não sei se eu vou usar ou não, seriamente Porque eu uso um banquinho aqui pra gravar os vlogs Onde fica tudo azul aqui atrás só Não tem encosto e tal Agora com o encosto da cadeira eu não sei Comenta aí o que vocês acham Vocês acham que eu deveria manter a cadeira ou eu deveria tirar a cadeira Fala aí Galera, lembrando que a gente está com um site agora O gameplayrj.com.br Portal de games atualizado diariamente O link tá sempre aqui na descrição Meus vlogs vão lá E notícias diárias também Sobre o mundo de games, tecnologia, seriado Todo mundo nerd e tal A gente tá muito orgulhoso com o trabalho que a gente fez com o site Eu espero que vocês gostem Então vamos lá Vamos então falar sobre o caso bizarro Que aconteceu na semana de um youtuber Que... E eu vou explicar porque eu fiz assim Prendeu a cabeça Cimentou a própria cabeça Dentro de um micro-ondas E quase morreu O figura aí da Grã-Bretanha Ele pegou um micro-ondas Não conectado na tomada Pelo amor de Deus, né E encheu de um produto chamado Uma massa Chamada speckling paste Que é basicamente uma pasta de cimento Ele encheu o micro-ondas disso Botou um saco na cabeça E enfiou a cabeça dentro Do micro-ondas cheio de cimento O negócio endureceu E ele ficou preso e quase morreu A sorte desse imbecil É que os amigos dele estavam ali E ajudaram muito ele Porque conseguiram botar um tubo pra ele respirar Porque senão ele ia ter morrido sufocado Os amigos dele estavam tentando tirar ele Há uma hora e meia Do... Do buraco lá Até chamar os bombeiros Até os bombeiros chegarem, né Até desligarem os bombeiros chegarem Os bombeiros foram lá Conseguiram resgatar e salvar o cara E aí... Né... Esse youtuber É de pegadinha E aí é Sabe qual é? E aí assim Eu não vi, né O nome do cara Não falou aqui qual o nome dele Né Não disseram o canal dele Então, tipo Toda a mídia está tratando isso, né Como youtuber, entendeu? E isso é o que me preocupa mais Nessa situação toda O cara não morreu Mas vamos combinar que pela lei da evolução Ele não deveria ter sobrevivido Mas sobreveu Sobreveu Tudo bem Não queremos nenhuma tragédia aqui Mas essa foi uma das coisas mais idiotas Que eu já vi alguém fazendo internet na minha vida E isso é muito sério, né O que... Até que ponto as pessoas vão Pra chamar atenção Eu acho surreal Acho bizarro E bem... Bem nojento isso E aí é esse negócio, né A mídia tradicional vê isso e adora, né Porque aí pode chamar todos os youtubers de idiota Que foi isso que eles fizeram É muito ruim quando o seu... O seu trabalho é denegrido por um bando de idiotas desse O bando de idiotas eu digo O idiota que se metou a cabeça E a mídia tradicional Que tenta botar os youtubers tudo no mesmo lugar, né Porque se um ator de televisão ou um artista qualquer faz uma merda dessa Eles vão falar o nome do cara, tá E dizer quem que fez a besteira Não vão falar artista Ou, né Atores Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Eles nem botaram o nome do cara aqui Eles botaram, tipo, youtuber A gente não sabe o nome do cara A gente não sabe quem, não sabe nada Não, foi um youtuber, entendeu Então, tipo Todos nós somos idiotas nesse ponto Mais ou menos Em todas as matérias que eu li, tá assim, cara Sabe É muito ridículo Eu não sei o nome desse imbecil Que fez isso Que enfiou a cabeça no cimento, né Mas... O público sabe melhor que vocês A minha selecionária é muito ardilosa, né Mas o público sabe melhor do que vocês Eles não são idiotas Como vocês acham que eles são, não Mas é um negócio muito bizarro, né, gente Eu já falei Eu falo aqui no meu canal Notícias sobre casos de YouTube Em geral, né E esse caso é muito bizonho E eu poderia ter falado no meu segundo canal Fazendo... Eu devo falar lá, inclusive Mas é um troço muito sério O cara podia ter morrido Vocês aí, crianças Esse moleque tinha 22 anos No jovem, de novo Pense antes de fazer esse tipo de besteira, cara Não vale a pena Você tem que fazer vídeo no YouTube Porque você gosta Porque você tem paixão por isso E não porque Você quer bombar Quer ficar famoso Fazendo uma loucura, sabe É muito ridículo E o cara podia ter morrido Se não fossem amigos dele Ele ia morrer Então... Tá aí Bom, galera Mais notícias no gameplayj.com.br Link tá na descrição Muito obrigado a todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Esqueçam de se inscrever Clicar no gostei Até a próxima, galera Com mais um jogo, mais um vídeo Valeu E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti